O lançamento da campanha aconteceu em uma coletiva na sede da Prefeitura de Anápolis. Este ano, 11 postos de arrecadação vão estar disponíveis para receber as doações até o fim do mês de julho. A Prefeitura adquiriu cobertores, são mantas de microfibra de boa qualidade para poder entregar as famílias em situação de vulnerabilidade, as pessoas em situação de rua, as famílias referenciadas pelos nossos equipamentos, o CRAS, o CREAS. Mas nós precisamos da ajuda das pessoas que podem contribuir com roupas, agasalhos e cobertores para as pessoas que realmente precisam. O frio chegou mais cedo este ano. Anápolis vem registrando na última semana temperaturas mínimas que chegam a 13, 14 graus. Por isso, a campanha foi antecipada em quase um mês. Se no ano passado foram arrecadadas 2.204 peças, em 2021 a meta é dobrar este número. A meta maior vai além das madrugadas frias. A crise econômica causada pela pandemia deixou mais famílias em situação de vulnerabilidade. Este ano, um ano atípico, infelizmente enfrentamos uma pandemia e muitas famílias necessitando de diversos apoios, como alimentação e a Secretaria tem feito isso através dos hábitos sociais e agora com temperaturas mais baixas também de cobertores e agasalhos. Então, nós conclamamos a população anapolina a aquecer vidas doando agasalhos.